Sopra sobre mim, Senhor Uma brisa leve que Toque bem profundo Em meu ser Vem, Espírito de Deus Cura o meu coração Faz-me um homem novo Com o Teu poder Com o Teu poder Sopra sobre mim, Senhor Uma brisa leve que Toque bem profundo Em meu ser Vem, Espírito de Deus Cura o meu coração E faz-me um homem novo Com o Teu poder Com o Teu poder Um motivo E a minha razão Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Cura o meu coração E faz-me um homem novo Com o Teu poder Com o Teu poder Te adorarei Te adorarei Renderei Renderei Um louvor Pois Tu é, Senhor O meu tudo O meu tudo Te adorarei Te adorarei Renderei Um louvor Pois Tu é, Senhor O meu tudo Me prostrarei a Ti Te adorarei Renderei Um louvor Pois Tu é, Senhor Pois Tu é, Senhor O motivo E a minha razão E a minha razão Tu é, Senhor O motivo A minha razão O motivo De tudo O любов A minha razão A minha razão E a minha razão E a minha razão Obrigado.